Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Luciana Klein. Bem-vindos ao curso gratuito de SketchUp 2020. Na aula 17 nós vamos abrir os modelos baixados, verificar as unidades e fazer algumas adaptações se forem necessárias. Bora lá? Antes de inserirmos aqueles modelos que nós fizemos download aqui no nosso arquivo da modelagem da Casa Popular, nós precisamos verificar as unidades e os tamanhos e se for necessário fazer alguns ajustes. Nós sabemos que as unidades aqui deste arquivo está em metros e o formato é decimal. Então, nós vamos começar abrindo o arquivo do portão, este aqui. Vamos tirar a distância aqui da altura. Olha, ele não está no sistema métrico. Então, nós precisamos acessar aqui, mudar aqui para o formato decimal, verificar aqui se comprimento, área e volume está em metros e a precisão da tela. Agora, vamos verificar aqui. 2,45. Veja que o meu portão está 30 centímetros mais alto do que o que eu preciso. Então, nós precisamos diminuir essa altura. aqui, olha só, olha só que fácil que é de fazer isso. Nós vamos entrar no modelo. Nós vamos utilizar aqui o empurrar, puxar. Opa, não entrei ainda. Agora entrei. Aqui. Às vezes ele faz isso. Aí você dá um zoom melhor, olha, e daí ele pega, tá? Vírgula 3 e enter. Pronto. Agora esse. Vírgula 3 e enter. Vírgula 3 e enter. Esse. Vírgula 3 e enter. Aproveitar que já está selecionado e vamos lá do outro lado. Opa. Vírgula 3 e enter. Vírgula 3 e enter. E agora esse. Vírgula 3. Note que nós temos aqui essas duas linhas, tá? Nós também vamos apagar essas linhas. Então, entramos novamente aqui no modelo pra apagar essas linhas. Ok. Uma coisa que a gente também precisa verificar é a camada ou a etiqueta desse modelo, tá? Aqui ele está, no caso, sem etiqueta. Essa camada aqui, essa etiqueta, eu não consigo renomear. Então, eu vou criar mais uma chamada portão. E vou selecionar tudo e mudar pra etiqueta portão. Será que mudou? Não, ele mudou o grupo, tá? Mas, se eu entrar aqui dentro, olha só. Ele ainda está no sem etiquetas. Então, você tem que entrar dentro do modelo e selecionar todas as peças de novo. Ó. Tá? E tudo que estiver ali no sem etiquetas, você mover pro layer correto, tá? Acho que agora foi. Vamos ver? Deixa eu mover aqui o layer corrente por sem etiqueta. E vamos desligar aqui o portão. Olha lá. Então, parece que agora foi. Então, você precisa salvar o arquivo, tá bom? E agora, nós vamos abrir o próximo arquivo. Vamos abrir o arquivo do rack. Veja que aqui, nós temos todos os arquivos e modelos do SketchUp. Então, sempre mantenha aqui em modelos do SketchUp, tá? Pra que você possa abrir os arquivos corretamente. Bom, neste aqui, a primeira coisa que a gente vai verificar. Ok, olha, já está tudo em metros, tudo bonitinho, tudo certinho. Mas, as camadas é que estão complicadas, né? Vamos só dar uma olhada aqui. Tá, tá uma distância boa. Ok. Olha só, gente. Deixa eu mudar pra essa daqui. Parece que está tudo no sem etiqueta, tá vendo? Não, tem alguma coisa aqui, olha. Aqui, ó. Isso daqui está nessa camada do banheiro suíte. Esses pegadores aqui, né? Estão nessa outra camada. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar três etiquetas aqui, três camadas, tá? Uma vai ser rack, que é a parte do mobiliário mesmo. A outra vai ser eletrônicos, pra gente mover esses objetos eletrônicos, esses equipamentos. E a outra vai ser decoração, tá bom? Então, vamos lá. Rack. Opa. Rack. Eletrônicos. E decoração, tá? Vamos começar aqui por essa TV. E vamos mover aqui pro eletrônicos. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou deixar o eletrônicos desligado, que à medida que eu for movendo esses objetos, eles já vão sumindo aqui da tela. E daí, fica mais fácil pra gente organizar, tá? Agora, eu vou desligar a decoração. Então, isso daqui vai pra decoração. Isto daqui vai pra decoração. Isto daqui vai pra decoração, tá? Nós temos mais coisas ali dentro, né? Pra colocar em decoração. Então, nós vamos ocultar este objeto pra ver se a gente consegue ter acesso. Olha, beleza. Vamos mover pra decoração e Ctrl D pra voltar. E isto daqui, nós vamos mover para rack. Ok. Bom, vamos fazer o seguinte agora, né? Vamos desligar o rack, tá? Este daqui que tá na decoração, ele está o grupo, lembra disso? Só que a gente precisa entrar dentro e selecionar novamente e mudar pra decoração. Ó. É, você vai ter todo esse trabalho, tá? Então, você vai ter que fazer isso em cada um deles. Eu estou fazendo aqui só em algumas partes, mas esse é um trabalho que você vai ter que fazer aí. Que leva um pouquinho de tempo, tá? Então, ó. Ó, decoração. Decoração, ok. Né? E isto daqui também, isto daqui também. Nós tínhamos visto que esse BWC Switch, olha. Ele tá aqui, né? Isso daqui. Tá, tem uma forma mais rápida? Se você souber exatamente o que tem dentro desse layer, ou se você não se importar com isso, se você quiser transferir tudo pra um mesmo layer, tá? Então, por exemplo. Eu quero que tudo que está no layer da suíte vá pra camada decoração. Primeira coisa que eu preciso fazer é deixar a camada decoração como a camada corrente. Aí, eu venho aqui no BWC Switch, que é o layer que eu quero que os objetos sejam transferidos pra outro layer, ou etiqueta, ou camada. E eu quero também apagar esse layer, tá? Então, nós vamos aqui em apagar a etiqueta. O que que eu quero fazer com os objetos? Tá? Eu quero mover para a etiqueta atual, que é a decoração, tá? E, ok. Pronto, ó. Cadê? Não tem, né? Esse Location Train, a gente... Ah, tá aqui, olha. É de decoração também, tá vendo? Ó. Então, esse também a gente vai mover pra etiqueta atual. Tá? E esse camada 2 superior, eu acho que é de alguma coisa do rack, né? É, olha só. Então, nós vamos mudar aqui para rack, e esse camada 2 superior, a gente vai mover o conteúdo pra etiqueta atual, certo? E agora, ficaram os eletrônicos, que eu acho que está tudo certo. É aquele trabalhinho, você vai ter que... Vamos desligar aqui os outros, vamos deixar eletrônicos como corrente, e vamos desligar rack e decoração. Tá? O que que você vai ter que fazer? Você vai ter que entrar em cada um deles, ó. Selecionar e mover pra etiqueta corrente, tá? Se você quiser manter o seu arquivo organizado. Se não, você pode deixar apenas o grupo, né? No layer ou na etiqueta que você quer, porque vai resolver praticamente do mesmo jeito, olha. Rack, vou mudar aqui pra 100 etiquetas pra gente ver. Decoração e eletrônicos, tá bom? E agora, vamos para o canto alemão. Olha, no canto alemão, nós temos aqui o canto alemão imobiliário, que na verdade, isso daqui é uma luminária, né? Então, nós vamos editar, nós vamos fazer o layer luminárias, pra que quando a gente inserir lá no nosso arquivo, esse layer, essa etiqueta vai junto. E nós teremos outras luminárias, então, o layer já fica criado, né? Canto alemão já tá aqui, eu só vou alterar aqui, porque eu gosto das letras caixa alta. Não sei vocês, mas eu prefiro. É, novamente, a preferência de usuário, tá? E decoração, tá? Então, vamos lá. Esse aqui, nós vamos colocar em luminárias, ó. Vamos entrar de novo e mudar pra luminárias, tá? Vamos colocar aqui luminárias e vamos selecionar esse imobiliário e apagar. Olha, quando ele apaga, é, de uma vez só, sem aparecer aquela perguntinha, é porque não tem mais nenhum objeto dentro daquela etiqueta, tá? Então, facilitou o nosso trabalho. Isso daqui, decoração. Ó. Decoração, ok. Então, vamos lá, né? Decoração desligado, luminárias desligado. E esse daqui, ó, de novo. Você tem que entrar... E editar, tá? Mas esse é um trabalho que você vai ter que fazer. Então, você já sabe como fazer e isso fica como uma tarefa extra pra você. Assim, você também já vai praticando, tá? Vamos verificar as unidades? Tá em centímetros, olha. Então, vamos mudar pra metros. Ok, precisão, dá pra deixar com duas, três, isso daqui não vai interferir muita coisa, tá? Porque a gente só vai inserir o modelo, ok? Mas vamos tirar essa distância aqui, né? Pra gente ter uma... Uma ideia do tamanho, né? Dessa... Desse canto alemão, olha lá. Um metro e noventa. Beleza, tá ótimo. Então, vamos salvar. Ok. Então, nós já fizemos, então, a edição. Nós já fizemos a conferência. E nós já deixamos os arquivos modelos prontos. Na próxima aula, nós vamos inserir esses modelos lá no nosso arquivo da Casa Popular, tá ok? Então, espero você na nossa próxima aula.